Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 15 de janeiro de 2017, nós estamos falando aqui de Frankfurt, na Alemanha. Hoje nós vamos falar sobre tesouro direto e eu vou explicar porque eu não invisto em renda fixa. O pessoal aí no blog vive entrando lá nos comentários e comentando, ah, Viver de Dividendos, porque você não investe em tesouro direto? Porque você não bota o tesouro direto na renda fixa? Bom, na verdade eles não comentam assim, né? Eles chegam assim, Viver de Dividendos, tem lá tantos mil reais investidos na bolsa? Que te dá tanto de dividendos no final do mês? Por que você não coloca o seu dinheiro no tesouro direto que te rende 12% ao ano? E você vai ficar rico, você vai conseguir a sua independência financeira muito mais rápido? O cara acha que tá fazendo uma coisa assim de outro mundo, ele acha que só ele sabe daquilo, ele acha que o tesouro direto é uma informação mega privilegiada e só ele descobriu o tesouro direto e é a única coisa que existe na face da Terra. E não é bem assim. Vocês lembram um tempo atrás que a mídia tava descendo a lenha em cima, falando pra todo mundo vender ações? Ah, sai do mercado de ação, vai pro tesouro direto, o tesouro direto vai ficar rico? Cara, o que eu lembro de blogueiro aqui na nossa blogosfera, que vendeu ações, que liquidou a carteira de ações e falou que o mercado de ações não dá pra ele, que ele vai pro tesouro direto, que agora ele investiu em tesouro direto. E agora o mercado de ações tá bombando de novo, aí você vê lá na televisão os caras falando que tem que investir em ação, que o cara que investiu em ação ganhou 30% nesses quatro últimos meses, não sei o que. Enfim, é sempre isso. A mídia fica mandando você vender aqui, depois comprar lá. Mas enfim, um dos motivos que me fez escrever esse vídeo foi a galera que comenta sobre esse assunto lá no blog, tá sempre me perguntando, e aí eu tenho esse vídeo aqui agora pra dar de resposta pra eles, pra vocês entenderem por que que investir em tesouro direto o cara vai ganhar menos do que poupança. É isso mesmo. Cara, eu fiquei indignado quando eu tava assistindo o jornal da Globo. É o único... Fala nisso, abri um parênteses aqui. O único jornal que eu recomendo vocês assistirem é o jornal da Globo, aquele jornalzinho da noite lá, com o William Wack. Para, cara, o William Wack é fora de série. É um dos melhores que tem hoje na televisão. O William Bonner, esses caras aí, bota os caras tudo no chinelo. O William Wack arrebenta a boca do balão. Pra mim, um dos melhores apresentadores que tem. Mas, enfim, tem um quadro dele lá, que ele fala sobre economia, finanças pessoais. Eu até entendo que o foco ali é mais aquele investidor, aquela população mais leiga, né, que não tem muito conhecimento de investimento. Não tem conhecimento nenhum. Que muitas vezes ali ela tem que falar pro cara que o cara tem que economizar no final do mês, né. Vai guardar dinheiro, não sei o quê. Eu até entendo que às vezes ela tem que usar uma linguagem mais básica. Mas ela chegou a falar que o tesouro direto é uma opção melhor do que poupança. Eu falei, meu Deus do céu. A Mara Luquete, que é essa moça que tá aqui na foto, vocês podem ver aqui. Ela é a colunista lá da parte de finanças pessoais. Ela chegou a falar uma atrocidade dessa. Eu olhei aquilo e falei assim, meu pai do céu. Enfim, muitas vezes eu chegava, chegam amigos pra mim e tal. Esses dias mesmo, meu primo chegou, mandou mensagem pra mim e falou, ó, viveu de dividendos. Tô com uma graninha aqui. Provavelmente eu ter recebido bem desse terceiro lá e tal. Tô com uma graninha aqui. Queria colocar um dinheiro. Tava pensando em colocar no tesouro direto, ouvindo falar, não sei o quê. Eu peguei e falei com ele assim, cara, bota a sua grana na poupança, que é melhor do que o tesouro direto. Foi só isso que eu falei com ele. Eu não fico fazendo isso que eu tô fazendo com vocês, mostrando gráficos. Porque não adianta que não entra na cabeça dessas pessoas. Os caras ouvem na televisão, acham que aquilo é a última palavra e acabou. Então, enfim. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você chegou por aqui através do YouTube, ou chegou através do meu blog, tu tá interessado em buscar um conhecimento além daquilo que eles falam aí na mídia. Bom, vamos lá. Primeiro passo que você tem que entender dos riscos de se investir no tesouro direto. Eu já tinha feito um vídeo sobre os riscos da renda fixa. Na verdade, quando eu falei renda fixa, eu não vi no artigo anterior que eu falei sobre o risco de calote, aquelas coisas, que tem um artigo lá no blog sobre isso, era estritamente sobre o tesouro direto também. Mas agora aqui, eu tô falando aqui novamente sobre o risco de modo geral, né? Porque aqui as contas do governo público, as contas do governo estão bem ruins, né? Você vai ver que os últimos três anos aqui no gráfico, as contas foram se deteriorando. Então, qual a pergunta que você tem que se fazer? O tesouro direto é o seguinte, nada mais é do que você tá pegando a sua grana e tá emprestando pro governo. Você tá pegando lá mil reais e dá na mão do governo e fala, ô Temer, gasta esse dinheiro aí pra mim no final de, sei lá, sete, dez anos, você me devolve os mil reais e mais um jurosinho por ter usado mil mil reais. É, basicamente esse o cálculo. Que é basicamente isso que você faz quando você empresta um dinheiro pra um amigo ou alguma coisa. Então eu te perguntaria, você emprestaria dinheiro pro seu amigo sabendo que ele está no cheque especial? O cara já tá devendo tudo e não consegue pagar nem o banco mais, vamos dizer assim. Já tá naquele cheque especial da conta corrente, a conta já tá negativa. Então, você ainda pegaria o seu dinheiro e colocaria na mão desse cara? Eu já, só daí de cara, eu já falaria, não, meu dinheiro não vai pra mão desse cara. O cara não consegue pagar, fazer o próprio controle financeiro das próprias contas, eu vou dar meu dinheiro pra ele? Não vou receber, com certeza. Com certeza eu não vou receber. Então, basicamente, é isso daí que vem acontecendo com o setor público. Se você for olhar aqui, ó, nesse gráficozinho, você vai ver que as contas estavam indo relativamente dentro do padrão. Até que, em 2014, com a Dilma, né, o negócio deglingolou e o Temer pegou aí já com menos 12, né. Vamos dizer que foi tudo culpa da Dilma, que o Temer era vice, né. Então, ele também tem culpa disso, né. É igual lá na minha empresa, eu sou sócio, mas não sou sócio majoritário, se a empresa for ruim, não é culpa do meu sócio majoritário apenas. Eu tô ali junto com o grupo, se deu merda, eu tô ali junto, eu também sou culpado. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que tudo é culpa de um único partido. Não que eu esteja defendendo a Dilma. Vocês sabem que eu sou bem anti-PT aqui, mas também não sou a favor de Temer, né. O fato é o seguinte, o Brasil, ele vem com um déficit aí ao longo dos anos. Você tem aí 4 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões. O Brasil tá devendo 12 bilhões. Você tem noção do que é isso? Pra vocês entenderem aí, ó, que muita gente, às vezes, não tem noção do que é balança comercial, balança de gastos públicos, enfim. Vou responder de forma bem chula aqui, ó. Você tem uma receita ali no Brasil. O Brasil paga os custos ali, né, as despesas, e no final tem um lucro. Esse lucro nada mais é do que isso aqui, a balança aqui de gastos públicos aqui do governo. Esse lucro tá dando prejuízo. Então ele tá negativo. Tá negativo, tá no prejuízo. Então ele não tem dinheiro pra pagar as contas e ainda precisou de pegar 12 mil reais negativo lá, ó. 12 mil reais negativo nas contas que ele não conseguiu pagar com a receita que ele tem. Ou seja, ele tá gastando mais do que está recebendo. Ele tá no cheque especial, vamos dizer assim. Então é uma situação que não tá muito legal pro Brasil. E quando você sabe quando o cara entra nessa situação de cheque especial, quem já entrou em cheque especial aqui sabe muito bem como é que é. É, ó, fácil você entrar. Mas, ó, pra você sair, meu amigo, não é moleza. Não é moleza. Se ele já tá há três anos aqui no cheque especial, o negócio ainda não deu sinais de que tá voltando, ó. Tá dando sinais de que tá só piorando. Você pode esperar que vai ser anos aí pra ele poder retomar isso daqui, ó. ter lucro novamente aqui, entendeu? Então, basicamente, a situação do país não está muito legal. O Inigo tá achuchando dinheiro no Tesouro Direto. Tá achuchando dinheiro no Tesouro Direto. Por quê? Tá difícil do Brasil conseguir dinheiro lá fora. Ele tem que pegar e capitalizar aqui dentro mesmo. Então, basicamente, mais ou menos é isso. A segunda questão que você tem que se questionar é se você emprestaria o seu dinheiro pra um amigo que tivesse com o nome no SPC. Ah, se o amiguinho tá com o nome no SPC, não conseguiu, além de pagar o cheque especial, ele botou o nome no SPC. Então, a situação tá bem complicada pra esse seu amigo. Você emprestaria dinheiro pra ele? Eu já não emprestaria no primeiro caso. Mas vamos supor que o cara tivesse respondido. Ah, eu empresto. Eu acho que dessa vez aqui, pelo menos com o nome no SPC, o cara já tem um índice de estar devendo. Você ainda vai prestar a grana pra ele? Tá querendo perder o dinheiro, né? Basicamente, o que é o SPC nos países? Os países é isso aqui, ó. Você tem um índice de classificação de risco. E você tem aqui essas empresas que medem esse índice de classificação de risco. E você vê aqui que o Brasil, ele perdeu esse grau de classificação. Ele tinha um grau de classificação média, que ainda tava ainda pra ser investido. Ele tá nesse grupo aqui, ó. Risco substancial de calote. Olha só. Esse gráfico tá um pouquinho desatualizado porque a Moody's aqui, ó. A Moody's acho que não tinha soltado ainda, mas ela já rebaixou o Brasil. Então, o Brasil tá numa situação bem complicada. Tanto é que vocês podem ver aí que o dólar, né? O dólar deu uma subida aí uns tempos atrás, no finalzinho do ano passado. Era o comecinho do ano passado. Tava lá, bateu acho que 4 e pouco, né? Quase 5 reais. E por quê? Era os fundos de investimento tirando o dinheiro. Por quê? Os estrangeiros, eles não querem colocar o dinheiro num cara que tá com o nome no SPC. Eles não podem colocar o dinheiro num cara que tá com o nome no SPC. Esses fundos, eles têm algumas regras. Eu sei disso porque eu tenho um primo meu. Ele trabalha nos Estados Unidos. Lembra que eu falei com vocês aí no balanço geral lá? Eu falei que tinha uma fórmula de valuation e tal, aquela coisa. Quem me passou essa fórmula foi um primo meu. Ele trabalha medindo o risco dos países e de empresas, né? Ele faz várias medições. Então, ele entende bem isso aqui. Ele me explicou um pouquinho sobre isso aqui. Qualquer dia eu falo mais detalhes sobre esse negócio aqui. Mas, basicamente, é isso daí. As empresas tiveram que tirar a grana daqui, por isso que o dólar subiu. Então, isso aí é pra vocês verem como que o mercado tá reagindo tão negativamente a essa questão do Brasil ter entrado ali como um homem no SPC. Então, é uma coisa complicadinha. E aí, você vê aqui, ó. Eu fiz um artigo aqui no blog. Cuidado com o calote. Fuja da renda fixa. Eu fiz esse artigo aqui e foi baseado nos papos que eu tive com o meu primo lá. Ele me recomendou esse livro aqui que fala sobre calotes soberanos, né? Fala sobre os calotes que os países deram. O Brasil foi o país que deu mais calotes na América inteira. Você vai ver aqui que o Brasil deu sete calotes. Dois, quatro, seis, sete. Isso mesmo. Sete calotes foi o país que deu mais calotes. Então, é o país mais inadimplente, vamos dizer assim. Acho que ele só perde pra Venezuela. Eu não me lembro ao certo porque eu não tô com o livro aqui. O livro ficou no Brasil. Mas eu acho que ele só perdia pra Venezuela. Mas, enfim. Dá uma olhada nesse artigo aqui. Entra no nosso blog lá viverdedividendos.org que você vai poder ler melhor o artigo. Você dá uma olhada lá nesse... Bate esse título lá e localiza esse artigo lá. Outro ponto é que o cara que investe em Tesouro Direto ele não tem a proteção do fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito ele protege o investidor em 250 mil reais. Então, vamos supor. Você tem lá 250 mil reais na poupança. Se der alguma merda naquele banco quebrar o fundo garantidor de crédito vai lá e te paga 250 mil. É a proteção que você tem. Entendeu? E o Tesouro Direto ele não te dá essa proteção. E aí a gente vê aí de novo vamos voltar a falar da Mara Luquete. Parece que eu tô pegando o pé da coitada. Mas nem não. A Mara Luquete falou não precisa dessa proteção porque quem protege o fundo garantidor de crédito é o Brasil. O Brasil vai te garantir que vai pagar esse dinheiro. Mas o Brasil já deu sete calotes, Mara. Como é que você quer que o Brasil me dê alguma garantia? Ele já deu sete calotes em um século. Qual a chance que tem do investidor hoje colocar a sua aposentadoria lá e terminar sem nada? É muito grande. Entendeu? É muito grande. E eu vejo aí muitos blogueiros amigos nossos aí que tem parte considerável do capital em Tesouro Direto. Eu fico olhando aquilo e falo assim meu Deus do céu o que esse cara tem na cabeça? Eu penso comigo. Cara, é melhor o cara fazer day trade. É menos arriscado. Brincadeira. Não faço isso não. Mas, enfim. O fato do Tesouro Direto não ter proteção é uma coisa muito grave. Entendeu? Realmente. Tu botou o dinheiro lá, meu amigo. Tu tá... Deus dará. Ainda mais o Brasil com aquela situação nas contas que está lá. Você viu que o Brasil tá bem ativo. Tá devendo. Se ele estivesse com um balanço beleza e tal você poderia botar a grana lá e ia monitorando aquilo mas você vê que o país tá com problemas. O país tá devendo. É como se você estivesse comprando uma ação de uma empresa que estivesse no prejuízo o tempo inteiro. Ah, mas o Brasil não vai quebrar. O Brasil vai quebrar. O Brasil já quebrou sete vezes. O Brasil não pode quebrar de novo. O que te leva a crer que o Brasil não pode dar outro calote? Entendeu? Então infelizmente é complicado. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. A ideia aqui no vídeo é mostrar aqui no final que o Tesouro Direto ele rende menos do que a poupança. Então eu montei um setupzinho aqui. Esse setupzinho aqui ele visa mais ele visa mais aquele investidor que tá focado no longo prazo. então se você for ver a melhor opção que tem hoje no mercado no Tesouro Direto é a NTNB que é aquela focada no IPCA. Então eu montei esse setupzinho aqui pra NTNB o valor investido eu botei lá mil reais isso aqui eu fiz com dados oficiais lá na calculadora do Imposto do Tesouro Direto pô, já ia falar Imposto Direto na calculadora do Tesouro Direto lá no site do governo você bota lá mil reais botei a data da compra no começo desse ano botei lá o vencimento 1 de 1 de 2024 que é o vencimento do título e aqui você informa o quanto que o governo tá pagando lá pra você de taxa. Então o governo te dá aí nesse IPCA 5,62% nessa NTNB mais a inflação do período que tá em 6,28 não tem como a gente saber a inflação daqui a 10 anos mas aí eu fiz uma fiz uma os últimos 12 meses e coloquei aqui só pra gente ter uma noção então basicamente aí se você joga esse setupzinho lá monta essa configuração ele vai te dar sua rentabilidade depois a gente vai dar uma olhada nessa rentabilidade mas guarda esses números aí depois a gente mostra pra vocês aqui como que foi o resultado então vamos comparar com o setupzinho da poupança vamos simular isso a mesma situação o investidor que fez lá que quer botar lá sua grana lá na poupança lá da caixa sei lá da onde e aí ele vai lá vai botar mil reais lá na poupança ele vai deixar essa graninha lá perdida lá de 2017 até 2024 e a taxa de rendimento da poupança hoje é 8,35 isso aqui é o que a poupança tá rendendo hoje beleza pessoal? então basicamente essas daí são as duas configurações aí de setup que a gente montou uma do cara do tesouro direto com IPCA em TNB mais e uma pro cara da poupança e aqui a gente vê o resultado o que acontece no final dessa história aqui? vamos lá o cara que botou mil reais com rendimento lá de 2017 e 2024 ele tem uma renda bruta de 12% no tesouro direto e na poupança os 8,35 de cara você já fala assim ah, viver dividendos você tá maluco? como é que o cara da poupança com 8,35 vai ganhar mais do que o cara do tesouro direto que tá ganhando 12,29% vamos colocar quase quase 12,3 você já de cara fala assim ah, o cara do tesouro direto ganha mais né tá com percentual maior e é exatamente esse percentual aí que todo mundo prega você vai na rede Globo o cara fala dos 12 pontos você olha nesses vídeos aí pesquisa sobre tesouro direto aí no YouTube você vai ver um milhão e meio de vídeos de pessoas falando lá como investir seu dinheiro no tesouro direto eu vou te explicar aqui passo a passo vem aqui pra minha consultoria que eu vou te ajudar a investir que não sei o que aquela coisa toda e o cara fala que você vai ganhar 12,29% ele bate no peito que você vai ficar rico que não sei o que e você compra aquela ideia e aí ele faz aquele cálculo lá e no final ele te mostra ó, se você botar lá mil reais no NTNB tu vai tirar dois mil e nove enquanto que lá na poupança tu vai tirar mil oitocentos e oitocentos e oitocentos então tu vai ganhar bem mais aqui no tesouro direto e não sei o que só que ele esquece de um pequeno detalhe ele esquece que tem um imposto de renda meu amigo esse cara aqui é o grande vilão da parada porque parte do princípio o governo nunca vai fazer nada pra te ajudar todo governo no mundo inteiro sempre vai fazer alguma coisa pra te ferrar é esse essa é a regra mundial seja americano seja alemão seja inglês brasileiro não importa qualquer governo vai fazer sempre alguma coisa pra te ferrar então você ele chega lá e fala assim ó, vou te dar 12% aí você acha pô, o governo é maneiro tá pagando mais caro pelo dinheiro não sei o que só que aí depois ele vem e te dá uma mordida de 15% em cima do seu rendimento isso daqui é o que ferra tudo o tesouro direto o tesouro direto seria fantástico se fosse isento de imposto de renda eu falaria pra você meu amigo bota a grana no tesouro direto sem dor de cabeça só que não ele paga 15% em cima do imposto bruto ele não cobra porque você lembra lá que ele cobrava 5,62 na taxa do do governo e acho que dava 6,28 no IPCA o IPCA era a inflação era a inflaçãozinha a inflação meu amigo é pô muitas vezes a inflação ela cresce por conta do próprio imposto você vê aí nos últimos anos aqui nos últimos meses no Brasil a inflação tá sendo motivada mais por conta de aumento de imposto que qualquer outra coisa então você já tem uma carga tributária grande ali em cima e o governo vai e te cobra 15% de imposto de renda em cima disso tudo aqui ele não te cobra 15% em cima só dos 5% iniciais ali que é a taxa ele te cobra em cima dos 12% então esse é o grande pulo do gato quando ele coloca esse imposto de renda aí a coisa muda de figura aí o cara que tem dinheiro lá no tesouro direto ele ganha menos do que o cara que tem dinheiro na poupança que ele vai ganhar 1.824 e o cara que tá na poupança vai continuar lá com seus 1.899 porque a poupança é isenta então assim é uma é uma ilusão total pro investidor achar que tá ganhando mais colocando a grana no tesouro direto e aí você vê blogueiro você vê nego na mídia você vê youtube você vê um monte de coisa de nego falando cara vende suas ações bota sua grana no tesouro direto tu vai ganhar 12,29 de rentabilidade olha que rentabilidade maravilhosa que rentabilidade espetacular e aí o cara pôr 12% maravilha vou vender tudo vou botar lá aí no final das contas ele ganha menos do que o cara que botou o dinheiro na poupança é pra rir pra não chorar tem que rir pra não chorar então é por causa disso aqui imposto de renda e você sabe o que é pior o pessoal é tão ignorante mas tão ignorante que enfim vou falar mais sobre isso em detalhe daqui a pouquinho esses dias pra trás um primo meu me mandou uma mensagem falando ah sobrou um dinheiro aqui viver de dividendos e eu queria botar essa grana aí no investimento e eu tava falando sobre tesouro direto é muito banco não sei o que isso aí é normal você vê as pessoas comentando isso contigo porque ah pô você acha de eu botar o dinheiro lá eu simplesmente falo pra ele assim cara põe o seu dinheiro na poupança que é mais jogo do que você botar no tesouro direto tu vai ganhar mais no final do que no tesouro direto e aí tem cara que aceita e vai e segue tem uns outros malucos que falam não, você não entende nada tesouro direto dando 12.29 poupança da 8.35 vou botar minha grana lá e o pior disso não é nem isso o pior eu já vi cara falar comigo que assim não, eu tô torcendo pro IPCA subir porque eu tô com dinheiro no tesouro direto ele mal cara, aí você vai ver que o cara não sabe de nada o que tá fazendo o cara não tem a mínima noção do que tá fazendo o cara torce pra inflação subir pra ele ganhar mais pra esse percentual que subir ele acha assim que não, eu tô ganhando 12 se a inflação subir eu vou ganhar 20 aí eu vou tá ganhando muito mais só que ele não vê que o dinheiro dele tá virando pó ele não vê que o pãozinho lá que ele pagava 1 real agora ele tá pagando 1,20 e aí ele acha que porque tá ganhando 1,21 e tá grandes coisas então é o seguinte cara quanto maior for a inflação isso aqui esse cenário que tá aqui ele é ruim já é ruim mas se a inflação subir mais o tesouro direto fica pior ainda o tesouro fica muito pior pro tesouro direto ficar atraente a inflação tem que cair mais a inflação tem que baixar mais coisa que é difícil aqui no Brasil por isso que eu tô falando pra vocês então vamos fazer uma simulação de uma inflação um pouco maior aqui ó só passando aqui rápido pra vocês verem lá 1.826 aquela configuração de mil reais joguei o setupzinho dos anos lá deu 1.826 ó batendo com bati diminui 2 reais aqui ó mas mesmo assim deu vou botar aqui 1.826 ó pronto pra não falar que eu roubei em 94 ó ó vou arrumar aqui agora ó 94 pronto pra não falar que eu roubei do pessoal do tesouro direto 2 reais a mais olha mas aqui é a prova do cálculo que eu fiz ali em cima digitei errado ali só e aí eu montei um novo setup coloquei uma outra hipótese digamos que a inflação perdeu o controle o governo não conseguiu controlar as contas enfim deu um monte de treta e aí a inflação foi pra 16% foi pra 16% da inflação o governo teve que aumentar mais impostos e tal enfim a inflação perdeu o controle foi pra 16% o que que vai acontecer com isso a situação vai piorar pro cara do tesouro direto dá pra você imaginar isso o que tava ruim vai ficar pior ainda o cara que tem tesouro direto ele se ferra mais ainda quando a inflação sobe quanto maior a inflação menos dinheiro você ganha no tesouro direto vai aumentar a taxa o valor mas o cara acha que vai estar ganhando mais mas vai estar ganhando menos impressionante como tem gente que não entende nada do que tá fazendo e torce pra inflação subir mesma coisa é a taxa de juros tá vou aplicar na selic é o mesmo raciocínio eu tô mostrando aqui da NTNB que é o que mais usa pra investimento a longo prazo mas se você fizer na taxa selic vai dar a mesma vai dar a mesma coisa praticamente porque a taxa selic e a inflação elas estão basicamente correlacionadas uma com a outra e a poupança tá correlacionada com a inflação então elas andam juntas esse movimento que eu tô fazendo aqui com vocês ele vai ser o mesmo pra sempre então vamos lá a inflação de 16% mais a taxazinha do papel ia dar um rendimento lá bruto pro candango de 22% é um baita de um rendimento né pô cara tô rico 22% no ano onde você vai achar um investimento que te dá isso cara 22% no ano só que o cara esquece que desses 22% 16% é pó né virou pó porque é inflação 16% é inflação inflação do cara então aí você pega aí a rentabilidade do tesouro direto pós mordida pós mordida o cara vai ter lá 3.128 e aí você vê o cara o cara na poupança ele vai ter 3.854 ele vai ter um rendimento maior do que o cara do tesouro direto ainda maior do que o cara do tesouro direto aí você fala assim ué viver de dividendos mas que troço doido esse aqui que você passou a taxa da poupança pra 18% aí você tá tá roubando a parada tá sendo tá influenciando o jogo mas não cara não tô não tô não tô trapaceando aqui não no cálculo não é que é o seguinte se você for lá a média histórica da poupança como eu falei ela se correlaciona a poupança costuma bater a inflação com 2,03 essa é a média histórica da poupança eu vou pegar ao longo dos anos aí a poupança bateu na média 2,03 a um ano inflação então eu peguei 16% somentei a 2,03 e achei 18 então nesse cenário de 16% de inflação a poupança teria que ir pra uns 18% de rentabilidade porque senão ninguém bota grana na poupança então o governo acaba aumentando a taxa entendeu então basicamente é isso aí porque acaba tendo que aumentar selic enfim é um pouquinho mais complexo mas é só pra vocês entenderem que a poupança ela tende a bater 2% da inflação então o cara mesmo assim na poupança com inflação maior o cara tendo rendimento aqui é o seguinte quanto maior a inflação pra você mais você perde porque esses 15% em cima de 22 é muito maior entendeu esses 15% em cima da inflação de 16% que aqueles 16% ali que você tá tendo já é basicamente pô né não é nada né 16% é você perdeu então você tem que tirar 15% ali em cima de 16% dá um valor muito maior do que em cima de 6% e esse valor maior acaba batendo ainda mais em cima daqueles 5% não sei se vocês estão entendendo o cálculo aí mas enfim basicamente resumindo aí pra vocês quanto maior a taxa de inflação menor vai ser o rendimento do cara que tá com o dinheiro aplicado no tesouro direto o cara acha que tá ganhando mais por quê? tá vindo um percentual maior aqui mas em compensação a mordida do imposto de renda é muito maior e ela afeta ainda mais esse retorno você pode ver que a diferença de um pro outro subiu ainda mais é muito maior do que antes quando a inflação era menor então o ideal seria que a inflação caísse do tesouro direto pra ele ficar atrativo igual o da poupança pelo menos porque ainda nem isso tá a inflação tem que cair mais então é complicado mas enfim a ideia aqui era mostrar pra vocês aí uma outra visão da coisa porque a gente tá acostumado com o pessoal falando com o pessoal trazendo informação só positiva do tesouro direto e ninguém mostra o outro lado da moeda ninguém mostra é porque a poupança é o seguinte você só ouve falar da poupança quando a poupança não consegue bater a inflação aí você vai ver Mário Luquete abrir o jornal da Rede Globo lá falando inflação poupança não bate nem a inflação você só ouve isso aí a poupança dois meses num ano não bate a inflação eles descracham a poupança isso aí é normal agora só abrir um parêntese aqui eu não estou defendendo que você deve colocar o dinheiro na poupança não estou defendendo isso não estou falando que a poupança é o melhor investimento do mundo tanto é que você vê que boa parte dos meus investimentos estão nas ações a gente tem fundos de investimentos imobiliários aqui no Brasil a gente tem aí os REITs nos Estados Unidos a gente tem as ações americanas aí o pessoal que me acompanha no blog sabe que eu tenho boa parte do capital lá nos Estados Unidos hoje não é difícil de você investir no mercado americano é fácil de você botar a grana lá você pode abrir uma conta na Drivewell lá no blog tem explicando como fazer na qual você pode colocar o dinheiro lá e você não precisa de ter endereço nos Estados Unidos não precisa de ter comprovante de renda nada dessas coisas tu abre o negócio sem precisar de ter depósito mínimo enfim hoje é muito mais fácil tem muitas opções interessantes você pega os próprios REITs aí que batem de lavada aí as ações em questão de retorno mas enfim a gente tem várias opções hoje não quer dizer que eu tô falando aqui defendendo a poupança falando que a poupança tem que pegar seu dinheiro e botar na poupança longe disso só estou falando que a poupança é melhor do que o Tesouro Direto e eu vejo aí muita gente botando capital em cima do Tesouro Direto achando que o Tesouro Direto é melhor opção do que a poupança só que no final das contas no final lá da caminhada pra sua independência financeira o cara que botou a grana na poupança ele vai ter um retorno maior do que o cara que botou a grana ali no Tesouro Direto então isso daí é só pra vocês entenderem na prática nos números e verem o que tá acontecendo aí com seus investimentos é o blog do O que agora é Abacos Lictus que o Alexandre é o Crise de Identidade o Alexandre lá botou no seu blog falando sobre o Barsi eu não gosto muito do Barsi porque o Barsi tem uma cultura de investimentos muito focada em dividend yield muito focada em empresas que pagam dividendos altos e ele não quer saber se a empresa vai manter aquele dividendo saudável por muito tempo eu não gosto muito dessa cultura mas ele fez um comentário muito legal uma vez numa entrevista ele falou sobre a perda fixa que ele chama renda fixa de perda fixa então acho que o termo legal só pra deixar documentado aqui também então é é isso aí pessoal para com essa mania de que achar que o Tesouro Direto é a melhor opção que existe no mercado ele tem o seu nicho de público às vezes aquele cara que tá com pouco conhecimento às vezes o cara pode ter bons alimentos do Tesouro Direto mas ele tem que estudar um pouco de macroeconomia entendeu a dinâmica de como funcionam os mercados não é uma coisa tão simples de botar a grana lá e esquecer e pronto não quero saber de mais nada não é igual uma poupança vamos dizer assim então acho que basicamente a ideia do vídeo foi trazer um plano de fundo aí pra vocês abrir a mente um pouquinho eu sei que vai ter muita gente aí que vai curtir o vídeo que vai achar legal e vai ter muita gente que vai meter o dislike aqui porque como eu falei galera do Tesouro Direto eles acham que só o Tesouro Direto funciona no mundo que nada mais existe assim como o pessoal do Bitcoin assim como o pessoal do ATF e enfim a galera acha que não existe outras opções e que só isso que presta e aí você vê isso que acontece aí muitas vezes os blogueiros aqui acabam seguindo essas linhas aí e você vê blogueiro aí vendendo ações falando que ah não mercado de ações não presta que não sei o que vou sair do mercado de ações e vou pro Tesouro Direto aí daqui a pouco você vê o cara vendendo Tesouro Direto e voltando no mercado de ações porque o mercado de ações agora tá bom de novo tá crescendo e aí o jornal tá falando do mercado de ações então é sempre assim o cara fica aí nas notícias procure entender o que você tá investindo procure aprender estude e é isso aí que é o importante entendeu então espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo a gente vai ficando por aqui um abraço e até a próxima valeu pessoal tchau tchau